Este é o Parque Desportivo de Soto, Santa Maria em Guimarães, onde está integrado o Centro de Ciclismo do Minho, onde há uma pista de cross country olímpico e onde aconteceram os campeonatos nacionais. Já vamos recordar esses momentos que nos deram os campeões de 2019. Esta pista é a primeira e única permanente de BTT, na versão de cross country olímpico da região norte do país. Está integrada num centro de atividades desenvolvido pela Associação de Ciclismo do Minho, que teve parcerias autárquicas para poder levar avante este projeto. Era um velho anseio da Associação Minhota, liderada por José Luís Ribeiro, que desde 2009 procurava desenvolver este projeto e que agora, depois de várias fases de construção, está realmente a funcionar em pleno. É um espaço onde qualquer pessoa pode praticar ciclismo de lazer ou enverdar pela competição, como foi o caso deste dia de muito calor quando se realizaram os campeonatos nacionais de cross country olímpico. Neste resumo vamos dar particular atenção às provas de elites. Entre elas destacamos o favoritismo de uma atleta sub-23, Raquel Queiroz, da 5ª das arcas Jete Classe Charão. Já aqui a vemos na frente, logo nestes primeiros instantes, atleta sub-23 que já liderava, nesta altura, a Taça de Portugal e que viria a confirmar essa vitória mais tarde na prova de avis no Alentejo. Raquel Queiroz, também já neste momento, antes de chegar aqui a Guimarães, tinha alcançado o título de campeã nacional de XCM. Azar para Marta Branco, da equipa Meiatos, com esta queda a perder algum tempo. Eram favoritas também para esta corrida Joana Monteiro, da Axe para o First Bike Team Vila do Conde, vencedora do nacional de XCO nos últimos 4 anos. Era, obviamente, também favorita, ainda que a Famalicense tivesse partido aqui à conquista do 5º título. O que é certo é que, desta vez, as coisas não estavam a correr bem porque tinha encontrado pela frente uma Raquel Queiroz muito, muito motivada. Daniela Pereira, da Certex Portugal, a EDTEC, vice-campeã de 2018, já tinha sido campeã regional domínio. Era também uma favorita. Mas, logo deste cedo, se percebeu que Raquel Queiroz tinha vindo aqui mesmo para se sagrar vencedora deste Campeonato Nacional de Elites, portente de Cross Country Olímpico. Os diversos momentos antes de chegarmos à volta final, quando, claramente destacada, Raquel Queiroz surgiu na frente com mais de 2 minutos e meio de vantagem sobre a 2ª classificada que viria a ser Joana Monteiro. Uma parte mais técnica deste percurso. Este é um espaço com muitas valências, para além deste circuito permanente. Há também aqui pavisão desportivo, circuito de manutenção, parque infantil e o parque de merendas, que serviu de padoque para estes nacionais de XCO nesta temporada de 2019, que tinha Raquel Queiroz, da 5ª das Arcajet Classe de Xerão, como campeã nacional. 2 minutos e 32 segundos à frente de Joana Monteiro. Melissa Maia foi a 3ª classificada. Não era uma pista que me favorecesse muito, o calor hoje também não ajudou, mas consegui ao longo das 6 voltas destacar-me desde o início, impor o meu ritmo e chegar isolada. Durante toda a época eu fui fazendo um trabalho com o meu treinador e com o meu nutricionista e com todas as pessoas que me ajudam e acho que foi um dia bom, no meio de muitos outros e estão muito felizes. Vamos ver agora a classificação final das elites. Raquel Queiroz com uma época fantástica nesta temporada de 2019. Neste resumo vamos agora dar destaque aos elites masculinos. O campeão de 2018, Ricardo Mardinheiro, chegava aqui com vontade de repetir o título. Mário Costa, vice-campeão de 2018 e líder da Taça de Portugal, que viria a conquistar mais tarde também. Uma última prova em Avis e tínhamos também como candidato para este nacional, David Rosa. Eram estes os 3 principais candidatos. Campeonato equilibrado, circuito muito rápido, com poucas dificuldades técnicas, ainda assim. Uma corrida muito discutida entre os homens mais adiantados. Entre os principais candidatos, Ricardo Mardinheiro, David Rosa e Mário Costa. Ricardo Mardinheiro estava a tentar sacudir a concorrência depois de testar várias vezes os adversários com alguns ataques. Houve uma fase em que ficou sozinho com David Rosa. Exatamente aqui, David Rosa à frente, de Ricardo Mardinheiro. Entretanto, Mário Costa estava já claramente atrás. Era a discussão do Campeonato Nacional, vertente de XCO. Contratempo para Gonçalo Amado. E depois, novamente juntos, os principais candidatos liderados aqui neste momento pelo Olímpico. David Rosa, que regressava a estes nacionais de XCO, depois de ter falhado a presença no ano passado devido à lesão. Ele chegava aqui, como dizia, depois de um período muito longo de competição e de demasiadas viagens ao longo do ano. Mário Costa, da XCO, First Time Vila do Conde, dar um ar da sua graça também na liderança daquela volta. Ricardo Mardinheiro. Enfim, eram praticamente sempre os mesmos homens na liderança, a ocuparem sucessivamente as primeiras posições, ainda que na parte final. Com Ricardo Mardinheiro, dorsal número 2. Este é o atleta Roberto Ferreira, dorsal número 3, do BTT Ceia. Ele que seria o quarto classificado neste Campeonato Nacional. Ele estava exatamente atrás destes homens que vemos na imagem e que estavam aqui a iniciar a última volta a este trajeto em Guimarães, no Parque de Souto. Os três homens que iam discutir o Campeonato Nacional de XCO 2019. Homens mais atrasados na classificação, com destaque novamente para Roberto Ferreira. Nesta última volta, Ricardo Mardinheiro conseguiu sacudir a concorrência, ficou sozinho e só teve de gerir a vantagem na parte final. Terminou com uma vantagem de 7 segundos sobre David Rosa. Aí estava ele a festejar este título. 9 segundos depois chegou Mário Costa. Estava assim definido o pódio para a divisão de elites do Campeonato Nacional de XCO. Os três homens ocuparam os principais lugares do pódio e as declarações do vencedor. O objetivo aqui era rivalido ao título sem dúvida e foi concretizado. Há uma coisa que nós, quando ganhamos um título e estamos novamente em pista por causa dessa camisola, sentimos sempre que essa camisola é nossa e dá-nos uma força extra naquele momento precisamente de marcar aquela diferença e sofremos bastante para manter a camisola. Portanto, foi a corrida perfeita taticamente. Eu sabia que ia ser muito exigente, que íamos nos juntar cerca de 3, 4 atletas na frente e quem tivesse melhor fisicamente e aguentasse aquele final explosivo era quem levava a vitória. Portanto, na última meia volta entrei na frente na zona um bocadinho mais técnica deste circuito. Não é assim muito técnico, não é nada mesmo. Ganhei uma certa distância e sabia que era ali que nas últimas subidas podia ganhar um bocado mais. Portanto, dei tudo numa certa subida, senti-me bem, ganhei uma distância sem sequer sofrer muito mas depois não cometei nenhum erro até ao final, que era um circuito bastante escorregadio nas curvas e na última reta para a meta foi bastante longa, a passada no abastecimento e mesmo depois é uma reta bastante longa porque aí já sofri um bocado, mas correu tudo bem e levei a vitória novamente e era esse o objetivo. Mais uma vez, tal e qual como tinha acontecido em 2018, Ricardo Mardinheiro, campeão nacional de cross country olímpico vamos também daqui a pouco destacar todos os outros campeões nestes nacionais de Soto em Guimarães. Vamos lá! 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 Legenda por Sônia Ruberti